Você falou sobre a Maria Cardi, o que você achou da declaração do Tiago Negro que ele disse lá? Ela não seria o primeiro, mas seria o último? Mas qual, cara? Fizeram tantas, né? Eu não me aprofundo. Eu estudei bastante... Eu estudei bastante a Maria Cardi quando ela estava naquela endivinda com o... Com o Arthur Aguiar. Com o Arthur Aguiar, você entendeu? Com o Tiago, cara, assim, o que eu acho, analisando ali, né? Eu não consigo... Eu não consigo ver tanta sinceridade. Certo. Você entendeu? Tomara que eu me engane. Tem mais água aí? Tem, tá aqui. Tá aí a água. Tomara que eu me engane, você entendeu? Mas... Sabe que nem... O relacionamento deles parece uma publi infinita. É, não sei se eles estão com certeza. Muita gente tá falando deles, né? Então pode ser que isso realmente esteja trazendo algum tipo de receita. Pode ser que a torneira tá esbanjando dinheiro ali, né? Porque todo mundo fala deles o tempo todo, né? É, não, eles sabem fazer, né? A Maíra sabe fazer. Porque é um casal muito... A Maíra tem... Eu falo que ela tem uma comunicação 3D, assim, em várias camadas. É impressionante, assim, a forma que ela... Ela se comunica muito bem com a audiência dela. Entendeu? Mas ela tem a polêmica do lado dela, né, cara? Ela sempre teve, né? Ela já foi do BBB. Ela teve uma outra polêmica também que ela já falou a respeito. Ela teve várias do Arthur Aguiar. E ela sabe... Agora ela tá com o Thiago Nigo. E ela sabe ganhar em cima das polêmicas. Ela sabe, entendeu? Ela tá sempre pulando de polêmica em polêmica. Só que pra mim... Foi pra ir dizer... Eu acho que ela é um ímã de polêmica. Eu acho que é orgânica essas coisas. Não cola, assim. Quando eles foram no... Dá pra pessoa pesquisar alguma coisa? Pra botar ali, não? Não, aqui não. Mas pode falar. Por exemplo, quando eles foram no Danilo Gentili. Pô, a paleta de cor dos dois, sabe? Nossa, muito forçado. Você falava assim, cara, que porra é essa, cara? Sabe? Puta que pariu. Você sabe que é ela que escolhe as roupas dele, né? Ela escolhe o que ele vai comer, o que ele vai vestir. Ele muda o corte de cabelo, muda a barba. Ela é extremamente... Aquilo que ela falava que o Aguiar era ela. Ela era. Ela tinha um poder ali de persuasão, de dominância do casal. Você percebe que é ela. Ela tem uma dominância do casal fortíssima. É, mas se ela... Mas assim, se ela tá fazendo uma parada que vai levantar o cara... Porque tem que reconhecer, porque vamos lá. O Tiago Negro. Beleza, ele é um cara do investimento. Beleza, ok. Mas o cara, ele... Na questão de estética, ele era derrubado, cara. Derrubado, derrubado. O cara usava... É tipo o Mark Zuckerberg. Tipo o Elon Musk, entendeu? Usando uma roupa cada vez. Eu tô te falando, né? Os caras que falam de finanças... Agora o cara tá magrinho, agora o cara tá magrinho. O cara tá com a barba feita. Você vê que é interessante. O cara que mexe com finanças, ele começa a... A dar menos valor aos bens de posicionamento, né? Por quê? E ela trouxe isso. E ela traz esses bens de posicionamento. Que, querendo ou não, é uma coisa que o cara pode acrescentar no trabalho dele. Tomara que tem ali. Eu acho que tá muito rápido. Eu acho que tá muito explosivo, muito perfeitinho. É lógico, dentro do nível de grana que eles têm, eles vão ter experiências diferentes que as pessoas podem achar que é soberbo, mas não é. É o que eles têm. É a mesma coisa. Imagina que você fale assim, porra, passei um mês comendo no McDonald's. Cara, pra um moleque da periferia que, porra, que a renda familiar é 5 mil reais, você entendeu? Sabe? O pai e a mãe trabalhando. Ele fala, cara, você é rico, hein? Porra! Todo dia você comeu no McDonald's? Então... McDonald's tá caro, velho. Aquela realidade que, às vezes, pra você, não é uma sobeira. Você fala, eu tive que comer porque eu não tinha onde comer, comi lá. E você fala, cara, não vai mudar em nada o meu orçamento. Mas pra uma família que a renda familiar é 5 pau, cara, uma pizza a mais no final de semana faz diferença no orçamento. Faz, eu sei como é que é isso. Você entendeu? Uma pessoa que ganha uma renda familiar ali, o cada um ganhando, sei lá, 1.500, 1.600, 3.000 e pouco, pagando aluguel e tudo mais, uma pizzinha de 35, 40 reais, mais a coca? Só em aniversário. Aí você fala, não, mas eu como pizza de 130 reais todo sábado. Aí o cara fala, porra, você é rico, hein? Então, quando a gente olha pra eles, que o cara fala, pô, mas o cara foi fazer o renascimento lá das águas no Rio Jordão, né, cara? Por que? Você fala, pô, mas tinha que ser no Rio Jordão. Mas pra eles é tipo... Mas eu não fui o primeiro e serei o último. Mas o que é? Eu não sei essa... Os votos do cara... Pô, não, o cara pode mandar essa nos votos do casamento. Ele falou o quê? Ele deu uma bola fora. Ele falou o quê? Ele falou, eu não fui o primeiro, você é o primeiro marido, mas eu vou ser o último. Porque, porra, ela já casou um pouquinho, então tem essa zoeira, né? Ela faz uma cara... É um meme, é um meme. Acho que foi até bonitinho. Tipo assim, eu não fui o primeiro, mas... Eu não fui o primeiro que casou com você, mas eu vou ser o último, porra. É, eles estão bem, assim, religiosos. Eles estão bem... Ah, legal. Né, tal. Eu não sei, eu acho que... Sabe quando você acha... Como é que eu posso dizer? Eles estão na fase muito daquela paixão que acredita que aquilo vai ter naquele nível, naquele vibe, pra sempre. E a gente sabe que não é. Eles querem que isso vai dar certo. Eu acho que existe a paixão e existe o amor. Sabe? Então, eles estão naquela paixão, apaixonite, que tudo é sim, tudo é cor-de-rosa, tudo... Sabe? Em algum momento vai cair essa... 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 Essa explosão. Aí a gente vai ver se o amor vai perdurar. Porque todo mundo tem a fase da paixão. Todo mundo tem. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.